E aí J. Vinicim, tá ligado que na penha é aquele ritmo né Vou chegar de moto trajado, cabelo disfarçado, com os cria do meu lado Submo da manhã já tô na pista, porque é papo de opera E o blindado nós enguita X9 ou do azul, se liga alemão Essa é a tropa da penha, cruzeiro chacubão E aí J que é lixo, AK é igual água Só tamborzão de cem, os pico tão na rajada Tem bloco IG3, AR15, vários pentes Na contenção da boca, no porte do gerente No final de semana o Vinicim é atração Bota elas pra sentar, arrastando a tcheca no chão Vou chegar de moto trajado, cabelo disfarçado, com os cria do meu lado Submo da manhã já tô na pista, porque é papo de opera E o blindado nós enguita Vou chegar de moto trajado, cabelo disfarçado, com os cria do meu lado Submo da manhã já tô na pista, porque é papo de opera E o blindado nós enguita X9 ou do azul, se liga alemão Essa é a tropa da penha, cruzeiro chacubão E aí J que é lixo, AK é igual água Só tamborzão de cem, os pico tão na rajada Tem bloco IG3, AR15, vários pentes Na contenção da boca, no porte do gerente No final de semana o Vinicim é atração Bota elas pra sentar, arrastando a tcheca no chão Vou chegar de moto trajado, cabelo disfarçado, com os cria do meu lado 5 da manhã já tô na pista, porque é papo de opera E o blindado nós enguita E o blindado nós enguita E aí E aí Obrigado.